Puxa, se não estamos aqui, vou te ver mais, hein, desse lado não pode ser, já pessoal, porque para quem não sabe, que a maioria de vocês não sabe, eu fui operado, ou evite, direto, já pessoal, esse é, esse é, já, 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 mas, e hoje o vídeo vai ser, vai jogar um jogo que eu acho que é modern, modernos, ou pessoas, ou qualquer coisa assim, e, já, tipo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, já estive sendo aí para saberem todos os vídeos, né, e não se esqueçam de deixar o like, isso é boa, e, portanto, a única coisa que me inquieta é as aulas, porque daqui a seis dias, as aulas começam, já, mas não é por causa disso, tipo, nada a ver, mas eu não posso ir nos dois primeiros dias, eu tenho que ser a bola com a câmera, desculpe-me, não, nos dois primeiros dias, já, e, bora, para o vídeo. Já, pessoal, esta é a minha skin, Vamos lá, vamos lá, para a batalha. Não sei o que que estou fazendo, mas, para, tem que estar lá, mas, aqui, de baixo, também. Mas, pessoal, já disse isso, mas, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para saberem todos os vídeos, Deixe, deixe o like, por favor, e, eu vos recomendo esse jogo, esse jogo é, quando eu jogo, eu gosto de ver aqui para cima, como é que já tem ali, gente, já tem aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Belíssimo. Assistência, gostosita. Não. Ah, não, vai, tu vai morrer. Eu vou morrer. Ih, senão. vai podes por vir aí como é que não foi é de short mano se elas já utilizam disso ok vamos a duas batalhas já pessoal máximo de quilos que haver tentado fazer neste jogo 10 quilos praticamente 10 quilos só nesse jogo ok ver para aqui para cima que é um sítio é de short para dentro aham para mim é você bicho não estava tudo ligado e vocês eu não quero isso sair daqui vocês podem ver tipo aqui é para melhor aqui as granadas aqui é a vida aqui assim a vida ok aqui é para baixar ai desculpem estou aqui na brincadeira mas já aqui é para baixar aqui é para não quero ok sai aqui é para saltar para mirar as granadas fogo ok vai morrer já vai lá vai lá vai lá vai lá é assim na tentura fugir e morrer e é que estava de lhe matar e vai sair já bora 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 com o gajo vem para aqui bora bora com o gajo vem para aqui cadê ele? cadê ele? não dá para ver cadê ele? 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 Os jogadores são muito podres, não sabem jogar a mão de padrão, tipo como eu. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ah, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Ainda não tem que pegar a cabeça. Você tem que pegar a cabeça por que você está fazendo? A cabeça e a cabeça. Vocês não matem os meus amigos. Estás me vindo, sei que quebrão fé. Quebrão fé, vai-te matar. Esse jogo acho que um 4 de vida. É bem-me passar. É bem-me passar. Mas mesmo assim pessoal, eu vos recomendo esse jogo. Agora vai-se dar para matar o meu amigo, né? Quem sabe? Eu queria que tu morres, eu queria que tu morres. Morra, vás morrer. Vás morrer. Tens que morrer. Como é que eu morro e eu... Quilo, tem que ser quilo. Tu tens que puxar a frente de samba, porque eu me fiz quilo. Isso, eu recebi 5 troços, estou-me pego. 5 quilos. Não, sou que está bem gostos pessoal. Sou que está bem gostos, ok? Não, é 5 quilos, nem café, nem cabaça. Boa lá pessoal. Para mais uma... Batalha! Vamos fazer aqui um design, né? Assim, assim e assim. Vou ver lá que já tem aqui gente a morrer. Não, me descibe, não tem ninguém. Tem que estar atento aqui assim. Ok, já tem gente a subir para ali. Já tem gente a morrer. E não estamos a perder. E ninguém sobe para aqui. Já subiram. Eu gravei-te numa taça. É velho feio. Velho feio. Velho feio. Já estamos a ganhar aqueles quilos que eu fiz. Já tem mais um ali em cima. Só basta ele aparecer. Agora eu vou te acolher. Agora eu vou te acolher. Como é que tu não vai aqui? E aí